Olá a todos, estou aqui para mais um vídeo dessa série unboxing de livros, a cópia da maior cara de pau de todos os tempos e vamos continuar aqui com os reviews, alguns unboxings aqui, chegou essa caixa de 5 livros, o primeiro livro eu já fiz vídeo no Kineon, que é o das 48 leis do poder, vejam aqui, acho que aqui, daqui. No, na thumb aqui, não sei, pode se aparecer, e vamos ao segundo livro, pelo que eu vejo aqui, eu vou deixar esses aqui, porque está de costas assim, eu vou pegar aqui outros aqui, o segundo livro aqui. Vamos ver, tem embaladinho, capa verde, capa dura, as 33 estratégias de guerra, vocês estão vendo o careca, eu vou tirar o careca, vamos abrir aqui, vou tirar do prástico, Olha o tesourão aqui, vou te cortar, você tem que ter uma habilidade para tirar essas, porque você pode arruinar o livro. Não sei se vocês estão vendo a minha careca aqui, vocês estão vendo que eu sou careca, né? Que merda, acho que vou ter que fazer o review aqui, vou ter que tirar, antes disso aqui para ninguém ver, minha pouca tênia. Ai, que tristeza, nossa, e está difícil, eu devia ter cortado tudo aqui, ai que burro, dar zero para ele. Tirei o prástico, vamos abaixar aqui, carai, baixou, 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 aqui 33 estratégias de vencedores de texeto, nosso querido Roberto Greni, Pelo que eu vejo aqui, pelo que eu vejo aqui, pelo que eu vejo aqui, tem fitilho também, veio de boa, inteirinho, e aqui é o prefácio, ou a costa do livro, lidar com as batalhas diárias, é, meus amigos? E vamos, claro, vamos abrir, vamos abrir aqui, mais uma vez, é igualzinho o outro livro, mesma coisa, mesma coisa, Vamos ver aqui, vamos ver aqui, as dedicatórias, patatica, quem ajudou a fazer este livro, ou a ficha catalográfica, né, eu acho que é o nome, E é, Napoleão, Sutizu, a deusa Atena, e meu gato, Brutus, eita mãe, que dedicatória louca, bicho, aqui não tem introdução, volta a foco, isso, São 33 estratégias de vencedores de texeto, vai jogar libertadores aí, e é isso aí, o livro é mais do mesmo, né, 33 aqui, é um pouco maior do que o outro, 48 leis do poder, A letra, o tamanho da letra é a mesma coisa, não muda muita coisa não, é só, vamos ver onde está o fitilho, só, parte menor para você que leu, não sei onde que está, E é a parte maior que importa, conheça seu inimigo, aqui ó, não, your enemy, é, meus amigos, conheça esse inimigo safado, É um livro que não tem muitas figuras, 556 páginas aqui, é isso aí, Aqui só o falatório de quem é Roberto Greni, e é isso aí, mais um unboxing feito, Foca! Carai, isso, e é isso aí, um abraço a todos, e fiquem bem, tchau!